E aí família, tudo verde com vocês, tudo verde né, depois de uma vitória, mais um clássico, vencemos, ainda tem o Corinthians, inclusive eu tenho uma coisa muito séria pra falar aqui pra vocês, eu acho que como criadora de conteúdo do Palmeiras eu tenho esse direito, né, eu preciso falar sobre isso, eu quero saber a opinião de vocês, então não vá embora desse vídeo, porque o que estão fazendo com o Abel é covardia, cara, é covardia. Tem também o Abel dando indireta pro Tite, pra própria diretoria do Palmeiras, eu quero comentar também um pouquinho, então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative também o sininho de notificação aí pra você não perder nada sobre o Palmeiras, e lembrando que é um vídeo patrocinado pela Onxbet, você que gosta de fazer apostas esportivas, gente, aposte na Onxbet, que é parceiraça aqui do canal, e utilizando o cupom Palestrina, o valor do seu primeiro depósito vai dobrar, depositou 50, ganha 100, pra começar a apostar em quem você quiser, tem prioridades aí pra hoje, ó, tem jogo do Real Madrid, do Manchester, você pode ganhar aquela graninha extra, além de tudo o pagamento deles são super rápido, então eu vou deixar fixado aqui no comentário, ajude lá o parceiro do canal Onxbet, fechou, gente? Então vamos falar de assunto sério hoje, tá? O Abel deu uma coletiva muito legal ontem, ele foi muito irônico, né, vocês já devem ter visto inclusive o vídeo rodando pra tudo quanto é lugar, ele falando que o Palmeiras é um tiquinho retranqueiro sim, dando uma indireta pra imprensa, que nos últimos dias está batendo no Abel de uma forma inacreditável, cara. O pior de tudo isso não é bater no Abel, é bater sem ter coerência na fala, né, falando asneira, sendo pago pra falar asneira, e você que tá me assistindo, muitas das vezes é o que dá audiência pra esses canais. Eu vejo porque o pessoal levanta hashtag no Twitter, manda em grupo de WhatsApp, porque se eles esperarem audiência minha, vão morrer de fome, porque eu não vou dar audiência pra esse tipo de programa, eu não vou dar audiência pra um monte de babaca falando que não sabe, tá? Então o Abel deu muitas indiretas, principalmente pra imprensa e também pro Tite, né, pro Tite, pra seleção, mas eu achei a indireta ainda mais, ainda maior pra diretoria do Palmeiras, que precisa fazer algo com essas convocações. Ele falou que a presidente precisa pedir, presidente precisa pedir, ele não falou nessas palavras, mas a liberação, né, porque você tá pagando aqui o salário do atleta e o atleta tá indo lá pra ser reserva, praticamente foi o que ele quis dizer ali na sua coletiva. Então deu aquela cutucada, é legal, vamos ver se a tia Leila acorda e pede a liberação do Everton pra ser o terceiro goleiro, eu falei sobre esse assunto, não vou me prolongar sobre isso. O do Gomes parece que estão tentando a liberação, porque o Palmeiras vai precisar desses jogadores, mas infelizmente se não tiver a presença deles, o Abel vai ter que mais uma vez fazer um milagre e contar com o que ele tem. Ele cita uma parte também que ele hoje consegue manter o mesmo nível, né, com a qualidade dos jogadores quando ele faz a troca. Eu só discordo na parte do ataque, quando eu vejo que sai Dudu, o próprio Rony que eu reclamo, né, às vezes porque perde muitos gols, mas o Rony ali tá sendo sacrificado, ele não tá jogando na posição dele, ele tá sendo sacrificado como nova. Então não dá pra ter essa cobrança em cima do Rony, mas quando eu vejo que sai Veiga, sai Dudu, enfim, são jogadores e entra Navarro e Davidson que só tropeça na bola por enquanto, né, o Navarro por enquanto, o Davidson a gente já sabe como funciona. Aí eu vejo que cai sim um pouco a qualidade do Palmeiras e eu vejo, inclusive eu vi ontem que foi ali na hora que o Santos tentou sair um pouquinho mais, mesmo com um a menos, mas tirando isso, realmente o Palmeiras tem um time muito equilibrado. E detalhe, ah, a imprensa batendo no Abel, porque o Abel é um time, joga na retranca, que isso é estilo de jogo de time pequeno, time tem que ganhar títulos, time tem que fazer gol, não sei se vocês sabem, não sei se a imprensa sabe, mas o que ganha é gol. O Palmeiras fez um gol, venceu a partida, fim. O Palmeiras tá a 10 jogos aí do Paulista sem perder, cara, tomou um gol, um gol, e em vez de eles exaltarem o que o Abel tá fazendo, ganhando aí 4 títulos, eles estão comparando o Abel com o técnico do Corinthians. Quem que é o técnico do Corinthians? O Vitor Pereira? Um português também, que agora virou moda, né, contratar técnico português, que eles acham que todos vão ter o mesmo sucesso do Abel. Não sei quem foi o infeliz que falou o seguinte, o seguinte, pra mim é o ponto chave aqui desse vídeo, ele falou o seguinte, Vitor Pereira fez o que Abel Ferreira nunca fez. Realmente, ele nunca ganhou duas Libertadores, o Abel sim. Ele, por enquanto, não ganhou nenhum título para o Corinthians, o Abel ganhou pro Palmeiras. Pode ser que daqui a dois anos a gente faça uma comparação justa, pode ser que ele ganhe títulos pelo Corinthians, pode ser que ele seja um técnico que vai fazer história no Corinthians, aí eu acho que vale uma comparação, mas nesse momento, comparar o Vitor Pereira que acabou de jogar porque ganhou da ponte de goleada com o Palmeiras, porque o Vitor Pereira vai pra cima, quer um time que é ofensivo, eu quero que vá pra puta que pariu. Eu quero ver o Palmeiras ganhando, eu não quero ver o Palmeiras jogando futebol fino, lindo, maravilhoso. Se continuar jogando da forma que vem jogando e ganhando títulos e ganhando clássicos, eu quero que se lasque, eu quero que a imprensa se exploda, sabe? Eu acho engraçado de tudo isso, é que eles ganham pra falar merda, tudo o Abel não presta, é porque o Abel joga com o time fechadinho, time pequeno, foda-se. Enquanto vocês estão reclamando, a gente tá ganhando títulos, é hipocrisia. Hipocrisia porque eu sei que hoje qualquer clube no Brasil queria ter um Abel, queria ter um Abel que mudasse completamente. O Abel mudou completamente o Palmeiras, os jogadores, tem jogadores hoje que jogam demais, né? E que já foi colocado em lista de dispensa, ele recuperou o futebol de muitos, ele deu oportunidades pra muitos ali da base também, né? Vem fazendo um trabalho legal com a base do Palmeiras, entre outras coisas. Em vez de exaltar o Abel, ô, parabéns cara, olha o que o cara tá fazendo. Não, o que eles fazem é colocar o Abel pra baixo, é fazer comparações que não faz sentido algum. Com todo o respeito ao técnico do Corinthians, que pode ser um técnico vencedor pra eles no futuro, no futuro. Não hoje, cara, não hoje. Hoje não faz sentido comparar. Inclusive eu fiquei sabendo que ele falou que vai vir pra cima do Palmeiras. Palmeiras, ótimo. Então o que vem é pra cima do Palmeiras. O Abel deu a entender, inclusive na sua coletiva. Gente, não é questão do Palmeiras ser um time retranqueiro. Joga no estilo do adversário. Ontem o Palmeiras jogou na retranca, não jogou, tava em casa, foi pra cima do Santos, teve 21 oportunidades. Que dá aquela sensação de que falta o 9. Né, Tia Leila? Falta um cara pra empurrar a bola ali pra dentro. O Palmeiras poderia ter ganho de goleada. E não é a primeira vez que eu sinto isso. Não é a primeira vez que eu sinto que faltou gols. Que a gente poderia ter feito mais. Mas estamos vencendo. Com 1x0, mas estamos vencendo. E dignamente. Porque ninguém tem o porquê duvidar. Ou falar que o Palmeiras ganhou ali fora de campo. Né, no apito. Que nem muitas vezes eu vi Corinthians ganhando do Palmeiras no apito. Não só do Palmeiras, mas entre outros jogos, né, duvidosos. Eu acho engraçado que na época, inclusive, com o Tite lá em 2012. Que o Tite ganhou a Libertadores Mundial aí pelo Corinthians. O Tite ganhou um apelido de empatite. Do tanto que empatava. Do tanto que era retranqueiro. O próprio Carilli. O próprio Carilli, né, que a torcida venera o Carilli. E que a gente tinha uma maldição que não conseguia vencer o Carilli. Quando pegava o Corinthians, o Carilli no comando. Jogava atrás. Jogava por uma bola. E eu não via a imprensa batendo, cara. Só porque o técnico do Palmeiras é o Abel. É o português. Vocês têm que exaltar. Que técnico vai fazer isso? Ganhar duas Libertadores no mesmo ano. E lá disputar o Mundial de cabeça erguida. Sair de cabeça erguida. Porque o Palmeiras jogou muito. Não trouxe a taça. Mas eu sinto orgulho do que o Palmeiras jogou. No primeiro... No outro Mundial, não. Né? O do ano passado, não. Mas esse sim. Eu sinto orgulho. E a gente conseguiu a Recopa também. Estamos aí, ó. Ó, tivemos a Recopa pra disputar. Tivemos o Mundial pra disputar. E mesmo assim, o Palmeiras tá com sua melhor campanha no Campeonato Paulista. Sabe o nome disso aí? Inveja. Por isso, torcedor do Palmeiras, tome cuidado com quem você assiste. Dê audiência pra mídia. Dê audiência pra gente. Mas você não gosta do meu canal? Não tem problema. Dê audiência pra quem você gosta aqui no canal, no YouTube. Dê chance pra gente. A gente corneta o time do Palmeiras? Corneta, mas a gente ama, a gente defende o Palmeiras. É a gente que tá pelo Palmeiras. A gente corneta quando precisa. Porque a gente sempre busca o melhor pro Palmeiras. A gente vai fazer uma crítica com amor. Não o que a imprensa faz. O que a imprensa faz não é com amor. É querendo gerar crise. É querendo mudar a ideia do torcedor do Palmeiras. Ó, torcedor. Pensa bem, o Abel aí, ó. Você tá gostando do estilo do jogo do Abel? Foda-se. A gente tá ganhando. A gente tá arvindo taças. Você pode não concordar 100% com o estilo do jogo do Abel. Mas tá dando certo. Se tá dando certo, você vai reclamar, tio. Você vai reclamar. Sabe? Eu fico indignada com essas coisas. Porque o que estão fazendo com o Abel é covardia. Poucos elogiam. Poucos exaltam. Daqui a 10 anos, vocês vão sentir falta do Abel. 10 anos não. Então, daqui talvez a um ano, já estaremos sentindo falta do Abel. Porque eu duvido que vai... Tomara que sim. Tomara que chegue um técnico que seja mais vencedor que o Abel ainda. Mas eu duvido que vai chegar esse cara. Que vai mudar completamente as estruturas lá dentro. A cabeça do jogador. Porque cabeça, né? Cabeça fria, coração quente. Isso ganha o jogo também. Não é só ter... Não é só ter técnica. Não é só ter... Ser o melhor. Não é só saber jogar futebol, não. Isso aqui, ó. Manda, às vezes, muito mais. Quantas vezes eu vi jogador do Palmeiras abalado psicologicamente para enfrentar rival e não conseguia. Quantas vezes ficou o jogo sem ganhar do Corinthians? Parece que eles tremiam, né? Quando vi o Corinthians. Eu não sei o que acontecia com o Palmeiras. As indecisões. O Palmeiras amarelava nos últimos anos, antes da vinda do Abel. A gente agoniado. Porque o Palmeiras chegava no semi da Libertadores, as quartas. E não ia. Empacava ali, não ganhava. A gente, sabe? Aquela obsessão, aquele negócio. Eles ficavam com isso na cabeça e não ia pra frente. Hoje, não. Hoje, o Palmeiras é decisivo. Hoje, o Palmeiras tem que respeitar o Palmeiras, cara. Eu sei que o clássico vai ser difícil, é contra o Corinthians e o derby é derby. Não interessa quem está do outro lado, se são ótimos jogadores. Normalmente, em clássico, crescem. Tanto de um lado quanto do outro. Mas tem que respeitar o Palmeiras. Tem que respeitar o Abel Ferreira. E aí, vocês vão aprender a respeitar o técnico do Corinthians quando ele começar a ganhar títulos. Quando ele se mostrar um técnico valente. Aí, tudo bem. É o momento do cara, você pode exaltar, pode elogiar. No momento, tem que elogiar o Abel. E dane-se os outros. Você está entendendo? Abraça o Palmeiras, torcedor. Abraça. A gente conecta, a gente cobra leila, a gente cobra nove. Mas quando é pra estar junto, todos somos um. Todos somos um. Não dê audiência. Assista a mídia alternativa. A gente tem conteúdo bom. Tem tantos canais menores que tem conteúdo excelente. E não tem views. Vocês querem assistir, dar audiência. Por isso que os caras falam. Porque sabe que vai repercutir. Que nem chegou no meu WhatsApp. Estava lá no assunto do Twitter. Estava todo mundo falando sobre a imprensa. O que a imprensa vem fazendo com o Palmeiras. O que o fulano fala, o que esse clano fala. Por que que não repercute o que a gente fala? Eu tenho certeza que esse vídeo aqui não vai atingir o tanto de pessoas que a televisão atinge. Por quê? Porque você que está me assistindo não vai compartilhar. Então compartilha. Dê audiência pra mídia. Dê voz pra gente. A gente ama o Palmeiras. A gente critica. A gente chora. A gente extravasa. Às vezes, sim. Mas é por amor. Ninguém ama mais esse clube que o torcedor do Palmeiras. Ninguém. Então nos ajude, torcedor. Dê audiência. Assista nossos vídeos. A gente colocou lá um assunto que você não está muito afim de assistir naquele dia. Mas deixa o vídeo rolando lá. Dê audiência pra gente. Liga aí no YouTube. Deixa o vídeo rolando. Ajude a mídia alternativa do Palmeiras. Não só comigo. Faça isso com todos os canais. Todos somos um. A gente, às vezes, não fica um falando do outro. Um a um. Mas a gente é amigo. A gente se conversa. A gente fala um com o outro nos bastidores, né? A gente se encontra no estádio. A gente conversa um com os outros. A gente se entende. Porque nós temos um único intuito. Amar o Palmeiras. Torcer pelo Palmeiras. É o clube que a gente defende. Critica quando tem que criticar. Vamos continuar cobrando nove. Tia Leila. Vamos continuar cobrando nove. Mas a gente ama esse clube. Repito. Não dê audiência pra esses boçais. Pra esses idiotas. Bestalizados. Otários. Que são o que eles são. Tá? São poucos que se salva. São poucos que exaltam o Abel. São poucos. E o que o Abel fez com o Palmeiras. Vai ser difícil outro técnico fazer. Não só pelo Palmeiras. Mas qualquer outro clube aqui no Brasil. Tamo junto, família. Vejo vocês. Deixa a opinião de vocês aí. Sobre tudo que eu falei. Tô revoltada. Porque é covardia. Sim. Sim. Esteja junto com o Abel, Tacheador. Vamos votar o Allianz Parque aí. Estaremos lá quinta-feira pra vencer o Corinthians. Tamo junto. A gente se vê até mais. Avante. Tchau. Vale.